Nós Nós os carecas Com as mulheres Somos muito especial E no dia do acerto São dos carecas Que elas gostam Não acredito E no respira Nem no tal senhor Rodrigo Nem Magda e Balouf E o que era o cavouf A presidente de todos nós 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 os carecas Com as mulheres Somos muito especial E no dia do acerto São dos carecas Que elas gostam Nós Nós os carecas Com as mulheres Somos muito especial E no dia do acerto São dos carecas Que elas gostam Não acredito E no respira Nem no tal senhor Rodrigo Nem Magda e Balouf E o que era o cavouf A presidente de todos nós Que ela gostou Obrigado.